Música E você acompanha agora outras notícias que também são destaque na edição de hoje. A polícia civil em Brasileia prendeu em flagrante no final de semana dois homens com 6 quilos de cocaína. A dupla vinha de Copirra e era alvo de investigação. Eles foram presos assim que cruzaram a fronteira e foram transferidos para a penitenciária da capital. Música Acidente na avenida Getúlio Vargas. Na noite de domingo, o entregador de lanches colidiu contra um poste de energia depois de uma ultrapassagem proibida. A moto vinha sentido bairro Bosque Centro quando perdeu o controle depois de tentar ultrapassar pela direita este veículo, que seguia no mesmo sentido. O condutor do veículo prestou os primeiros socorros até a chegada do SAMU. A noite de domingo foi marcada por duas tentativas de homicídio com arma branca. No bairro São Francisco, durante uma bebedeira, Maria Ivone da Silva, de 22 anos, tentou matar o companheiro Francisco Valdemir Carneiro Pontes, de 44 anos. A outra tentativa de homicídio aconteceu no bairro Cidade Nova, próximo à antiga rodoviária. Francisco Erivan Cunha, de 36 anos, foi atingido por golpes de faca por um homem ainda não identificado pela polícia. Cidade Nova, próximo à antiga rodoviária. Cidade Nova, próximo à antiga rodoviária. Cidade Nova, próximo à antiga rodoviária. Cidade Nova, próximo à antiga rodoviária.